Genaro, Genaro Argueiro, filmando mais uma, né Genaro? Mais uma entrega de premiação da ótica e relogioaria Zenit A Lucilene Paes, Vila Trindade, participou do desafio Stop? Pode abrir, vai ter que mostrar o prêmio, pode abrir Interessante Ganhou um óculos da ótica Zenit, participou do desafio Stop, foi fácil? Moleza, moleza Moleza, você viu? Já tá crá, o que você respondeu? É, brincadeira com F Com F, o que você respondeu com F? Foi rada pura, hein? Carro com F, lembra? Não, não caiu carro, caiu moto Moto com F Boa, hein? Essa sim Original, né? Olha, maravilhosa, quer dizer, obrigado a Sandra, obrigado ao Paulo Essa vai ficar chique, hein? Põe aí pra gente Vou até pra missão com ela já, hein? Vamos ver como é que vai ficar Pronto Oh, de patrão, hein? Participa você também, desafio Stop, Difusora Band, 1340 Sine TX Nomura Moira country Moira Moira Com